A CIDADE NO BRASIL Muito bem, chefe. Qual a posição do Colombina? Bem aqui. Mesmo com força total, levaremos três horas para alcançá-lo. Há mais outro barco nesta área? Não. Estamos quatro horas mais perto do que qualquer outro. Então informe o Colombina que vamos socorrê-lo imediatamente. Não podemos andar tanto tempo na máxima, Almirante. O reator está com defeito. Poderá não aguentar. Temos que correr esse risco. Mande alterarem o curso. Como pode dar essa ordem? Pode custar-nos a nave? Eu compreendo sua posição, Lee, mas você não tem todos os fatos. O Colombina não é um navio comum. É um barco de pesquisa em missão altamente confidencial. E transporta seis dúzias das maiores mentes científicas do mundo. Não podemos perder esses homens, Lee. Mesmo arriscando o civil para salvá-los. Sala de máquinas. Total à frente. Atenção. Total à frente. Sim, senhor. O reator não vai aguentar muito tempo, senhor. O reator não vai aguentar muito tempo, senhor. Não. Não podemos, não. Continue com força total. Sim, senhor. O reator não vai aguentar muito tempo. O reator só não vai aguentar muito tempo. O reator não vai aguentar muito tempo. O que o reator não vai aguentar muito tempo? Não. Kowalski, saia da área. Sele o compartimento. Rápido. Sim, senhor. Sala de máquinas. Velocidade estándar. Fox Filme do Brasil apresenta... Viagem ao fundo do mar. Estarando Richard Beysart... ...de Dave DeHatson. Versão Brasileira A.I.C. Zambato. A marca do monstro. O grupo de fogo vai para o corredor do reator. Depressa. Chefe. Vá lá e tome conta desse grupo. Sim, senhor. Tragam tanques e compressores com urgência. Sobrem essa fumaça daqui. Vamos. Velocidade um terço. Mantenha o nível. Velocidade um terço, certo? Tudo bem, Ski? Pode andar? Sim, estou bem. Estou bem. Ajude-me aqui. Não quebrou nada? Tenho certeza? Sim, tenho. Estou bem. Vou ajudar esse grupo do fogo. Não. Tenha calma e passe na enfermaria. Não preciso de médico. Precisará se não obedecer órgãos. Agora ande. Está bem. Está bem, está bem. Já vou indo. Ande, pessoal. Vamos acabar com isso. É muito grave? Não sei. Estou esperando o relatório. Muito bem. Podem recolher. Vamos. Capitão. Aqui é o chefe Shark. Já tenho relatório de danos. Pode falar, chefe. Os danos da estrutura do reator podem ser consertados. Mas temos que fechar a pilha. Por quê? Iríamos perder umas quatro horas. Qual o propósito de nós fecharmos a pilha? Bem, senhor, é uma válvula solta dentro da própria pilha. Os engenheiros disseram que irá crítico de novo se não a fecharmos. Para consertar a válvula, eles têm que fechar a pilha. Disseram que não há outro meio, senhor. Não os deixe fechar a pilha. Eu posso dar um jeito nela. Diga aos engenheiros para guardarem minhas ordens. Sim, senhor. Se está pensando em ir mexer naquela pilha sozinho, esqueça. Com ordens ou sem ordens, não posso deixá-lo esforço a tanta radiação. Tenho que tentar fechar aquela válvula. Não poderá ver o que está fazendo. Eu conheço o interior daquela pilha como a palma de minha mão. Eu sei disso. É, avise o Shark que já vou indo. Capitão, ainda estou recebendo pedidos de socorro do Colombina. O capitão quer saber se pode esperar socorro breve. Diga ao Colombina que fazemos o possível. Não sei ainda quando vamos chegar. Sim, senhor. É a válvula do lado direito da linha de saída. Vou fechá-la com a chave número 4. Muito bem. Pegue uma número 4. A radiação é muito alta aí. E essa roupa pode não aguentar. Não pode fazê-lo de outra forma sem pôr sua mão lá dentro? Gostaria de poder. Mantenha os homens bem longe. Não quero arriscar a exposição desnecessária. Muito bem. Vocês todos, andem. não podemos morrer, mas vamos, não vamos. Tchau. Não espero que vocês tenham ouvido. Mande descontaminá-la. A mão vai bem, senhor? Parece que vai. Controle. Almirante, já consertou? Não vamos ter mais problemas com a pilha. Pode voltar à força total. A quanta radiação foi exposta? Bastante. Mas apenas na mão direita. É bom deixar o médico dar uma olhada nela. Eu pretendo. Quer pôr-se a caminho, Lee? Temos que encontrar o Columbina. Sim, senhor. É bom ir à enfermaria com isso, senhor. E é bom você arrumar isso aqui. Sim, senhor. O Columbina está aqui nesta área. Há umas duas horas de nós. O que foi que disse o capitão? O barco está fazendo água, mas... Ele acha que continuará flutuando por umas três horas mais. Bom, está meio apertado, mas acho que chegaremos. Eu também. Ele já está em nosso radar. Não quer ir até a sala de controle para ver? Não, não. Eu acho que não. Não há nada para eu fazer lá. Não há nada para eu fazer lá. De repente... De repente, cansei-me. A radiação? Não, não. Não é doença de radiação. É... Apenas... Apenas fadiga. Por que não deita um pouco e descansa? Avisarei assim que aproximar-vos do Columbina. É. Eu farei isso, obrigado. Eu chamo-te. Sim, sim. Sim, sim. Apenas fadiga. Chefe Sharkey. Sharkey. Senhor, virado. Eu quero... Quero vir à minha cabine. Por favor. O quanto antes. Sim, senhor. Trancá-lo aqui, senhor? Mas eu não compreendo. A ordem... é para trancar-me aqui. E não deixar-me sair de novo no mínimo uma hora. Está bem claro? Não, senhor. Não está. Talvez isso ajude a entender. Quando? Aconteceu isso, senhor? Há uns minutos atrás. Agora você quer me trancar aqui? Sim, senhor. Não diga isso a ninguém. Quero a sua palavra nisso. Nada. Eu dou, senhor. Vá embora! Não há medicamento conhecido para o sintoma da doença. Não sabemos com o que estamos lidando. Ele muda de ser humano para lobisomem e volta de novo. Isso está acontecendo comigo, Rick? Veja, Hollis. Lembra o que aconteceu? Ele transformou-se em uma fera. Eu o mantei. Isso está acontecendo comigo. E o processo já iniciou. Não. Não. Não a mim. Não, não a mim. Não, não a mim. Não, não. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Kowalski? Senhor. Leve isso ao almirante. Está na cabine. Diga que tenho um plano e queria explicá-lo a ele. Sim, senhor. Esqui. O que houve? Eu levo a mensagem ao almirante. Desculpe, Shark, mas o capitão mandou que eu o levasse. Esqui, um momento. Espere-me. Kowalski? Espere-me. Ouça, garoto. Entreguem essa mensagem. O que há com você, chefe? Quero me deixar em apuros? Quero evitar os apuros. Tenho minhas ordens também. Por isso, entreguem-me. E que ordens você tem? O almirante não está passando muito bem. Está deitado e não quer que o incomode. Entrega-me. Não tenho culpa. O capitão disse que entregue a mensagem. Vou entregá-la. Estou dizendo que não vai. Dê-me aqui. Está bem. Mas espera que saiba o que está fazendo. Dê-me aqui. 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 O que é isso? Valsky. Senhor? Por que o Almirante não veio? Não sei, senhor. Quando entregou a mensagem, o que disse? Não entreguei a ele, senhor. O que? Não, pessoalmente. O chefe Shark levou a ele. Mandei você levar. Eu sei, senhor. Eu fui levar, mas... ele disse que suas ordens superavam as minhas. Chefe. Sim? Por que deu-lhe o direito de contramandar uma ordem minha? Senhor. Você sabe do que estou falando. O que deu-lhe permissão? Bem, senhor. O Almirante não está passando bem e eu... não quis que fossem incomodá-lo. Não quis que fossem incomodá-lo? Sim, senhor. E então resolveu-se fazer com Valsky desobedecer uma ordem minha, certo? Sim, senhor. Muito bem. Está suspenso de todos os seus deveres. Conserve-se sua cabine até a segunda ordem. É só. Sim, senhor. O Almirante, aqui é o crente. O Almirante, está me ouvindo? O Almirante, está me ouvindo? O Almirante, está me ouvindo? Tudo bem? Você tem alguém aí? Lee, é Nelson. Você me chamou? Sim, Jamey. Está tudo bem? Claro que está. Ótimo. Eu vou subir. Quero falar com você. Chefe! Eu mandei-o para a sua cabine. O que está fazendo aqui? Não tenho. Explicação, senhor. O que está acontecendo? Chefe Shark contramandou uma ordem minha. Eu mandei-o para a cabine. Ele me ignorou e veio direto aqui. Você deu alguma explicação ao capitão, chefe? Não, senhor. Não acho que Shark vai dar mais trabalho. Esqueça. Esquecer um ato de insubordinação? Esquecer toda a disciplina do barco? Não acho que seja tão drástico como você pensa. Almirante, eu estou no comando aqui. E nenhum subordinado decidirá se as minhas ordens devem ser cumpridas. Lee, por favor. Por favor. Esqueça. Sim, senhor. Pode voltar ao serviço. Sim, senhor. Mais alguma ordem? Não. Não, não. Vamos descer ao controle e você... me dará mensagem em pessoa. Vamos. Aqui está o Colombina. Nós estamos aqui. Estamos chegando rápido. Não tão rápido. A mensagem do capitão dá a entender que talvez não possa... manter o barco flutuando o bastante até o alcançarmos. Foi quando pensei numa alternativa. Prossiga. Enquanto vamos com força total... você pode ir na frente com um subvoador. Posso alcançá-los daqui em questão de minutos e depois. Podia voar sobre o Colombina e tirar 15 pessoas por vez. Fazendo algumas viagens. Poderia tirar todos de bordo até chegarmos lá. E como está o templo lá em cima? Esse é o problema. Vento forte, mar bravo, visibilidade quase a zero. São grandes os riscos. Mas acho que esse é o único meio. Quando é que eu posso partir? Deixarei o subvoador pronto em 15 minutos. Muito bem, prossiga. Eu vou à enfermaria. O que vai fazer na enfermaria? Eu... quero que o médico faça um exame rápido. Não vá se preocupar. Eu não acho nada, Almirante. Claro que seria mais fácil se eu soubesse o que procurar. Lembra-se que nós... tivemos um encontro com aquele... aquele vírus da raiva? Se eu me lembro, Almirante, estou tentando esquecê-lo. Tentando me convencer que não aconteceu. Mas aconteceu, sim, senhor. E eu estava pensando na eficácia daquela vacina que me aplicou. Eu não me preocuparia com isso. Se ela deu certo, esqueça. E se não deu certo, permanentemente? Escute aqui. Teve repetição dos sintomas? Por que você está perguntando? Porque se teve, então é muito grave. Outra aplicação da vacina daria jeito nisso, não é? Não daria. Outro ataque indicaria que a vacina já não adianta mais. E sem a vacina... Então, outro ataque pode ser fatal? Sim, Almirante, ele será fatal. Mas essas perguntas... espero ser hipotéticas. Apenas a curiosa mente científica procurando respostas. Mas claro. Apenas curiosidade é só. Obrigado, doutor. O subvoador está pronto para ser lançado quando der a hora. Obrigado, vó Balson. Almirante, aqui é a Grape. Sim, o que ali? O subvoador já está pronto. Muito bem, já estou indo. Não. Não. Não! Não. Almirante, o subvoador... não. 飯 não não ou não Vamos lá. Capitão. O que é que é? O almirante está lá embaixo. Não parou para nada. Foi descendo como se... Capitão, não! Turma do fogo. Acelerado. Capitão, o almirante. Capitão. O que houve? Foi o almirante. Ele agiu como um animal selvagem. Vem cá, senhor. Chefe, Quero que eu organize um grupo de busca armado, com urgência. Senhor? Armado? Só com balas soníferas. Eu não quero matá-lo. Sim, senhor. Avese-me assim que o fogo estiver controlado. Eu vou à enfermaria. Sim, senhor. Francamente, capitão, não sou muito dado a perguntas hipotéticas... no campo da medicina. Descobri que cada caso individual é distintamente único. Uma conclusão definida é só o que peço. Bem, subordinado a fatores que não conhecemos... tem que dizer que não há possibilidade de um resultado favorável. Em outras palavras, o paciente morrerá. Em minha mente, não há dúvida alguma. Entendo. Capitão, aqui é Kowalski. Pode falar, Kowalski. O grupo do fogo já terminou, senhor? O subvoador está operável? Receio que não, senhor. Toda a estrutura e as ligas foram atingidas. Levará uns dois dias para o conserto. Muito bem. Apresente-se ao chefe e junte-se ao grupo de busca. Sim, senhor. Grupo de busca? O almirante teve uma recaída e estamos à procura dele agora. Não é essa infecção maligna? Pensei que sim. Eu lamento ouvir isso. Doutor, há mais uma coisa que eu preciso saber. Se um dos homens for ferido ao tentar capturar o almirante, ele terá a mesma infecção. Sim, se sofrer um arranhão. É isso. Com que resultado? Resultado fatal. Obrigado. Obrigado. Capitão. Algum sinal dele? Não, ainda não, mas ainda vamos achá-lo. Agora eu quero que você avise os homens para não se arriscarem. Um pequeno arranhão terão a mesma infecção que o almirante tem. Eu compreendo, senhor. Capitão, eu estive pensando. Ainda há esperanças para o almirante? O médico acha que não. Mas e o senhor? Eu acho que sim. Enquanto ele for vivo, há uma chance. É assim que eu penso, senhor. E sobre os arranhões eu vou avisar aos homens. Um grande, eu acho que é um homem. Uma chance de falar e minha vida já dreamtá-los. Isso é? Um grande, eu acho que é um homem. Um grande conhecimento. Um grande, mas luz de alguém. O que é isso? Ah, desculpe, sim. Acabo de saber do almirante. É verdade que está sofrendo transmutação? É, eu sei que sim. E não há chance de se recuperar? De acordo com o médico, não há chance alguma. Entendo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Não precisa, Shibi. As turmas de busca já estão funcionando. Ah, sim. Uma coisa. Tente ocultar isso do pessoal que está na sala de controle. Eu prefiro que ninguém saiba de coisa alguma até nós resolvermos de um jeito ou de outro. Eu compreendo. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Ei, Shark! Boa sorte. Está tudo bem? Sim, senhor. Atingiu? Sim, senhor. Eu também, capitão. E ele nem deu atenção. Ele virou e passou por mim como se eu não existisse. Não está ferido. Já foi atropelado por um caminhão? Há algum arranhão na sua pele? Não, senhor. Eu acho que não. Ótimo. Eu vou lhe dizer, senhor. Essas armas são muito fracas. E o próximo pode não ter sorte. Não há outra maneira de agarrarmos, senhor? Não, não reconheça. Não posso pedir aos homens que se defendam com armas que não funcionam. Balas reais, senhor? Não, senhor. Não há outra forma. Avisite todos. Vamos atirar para matar, capitão? Só se não houver outro meio. Podem ir. Sim, senhor. Ele deve estar por aqui, em algum lugar desta área. Vocês vão pelo corredor. E esses compartimentos? Talvez tenha entrado em um. Está bem. Eu vejo isto aqui. Você vai pela sala de circuito. Certo. E assim ficou, senhor. Não, não conheço. Tentando-se. 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 Fique onde está. Não está me entendendo? Olha, eu não quero matá-lo. Não chegue mais perto. Chefe! Está aqui. Capitão, aqui é o Chefe Chatton. Pode falar, chefe. Pegamos, senhor. E trancamos na sala de circuitos. Sala de circuitos? Mas é o coração do barco, chefe. Se ele começar a quebrar algo lá, estamos fritos. Sim, senhor. Não, 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 não. Controle de danos. Informe. Inundação grávida do setor 37 ao setor 54. Mecânica, as bombas mestras funcionam? Afirmativo. Se isolarmos os setores inundados, podem nos dar flutuação sem sairmos do fundo? Se pudermos entrar na sala de circuitos, talvez possamos fazê-lo. Fiquem esperando. Eu farei com quem entrem. Sim, senhor. Chefe Shark, informe. Aqui é o chefe Shark, senhor. Eu quero que entre na sala de circuitos e prepare-a para os mecânicos. Mas... Teremos que usar as armas, senhor. Terá que ser feito de pressa. Não me interessa o que vão fazer. Entendido? Sim, senhor. Quer dizer que vamos entrar abrindo fogo com isso? Ouviu a ordem? Chefe, não importa o que pareça, é o almirante aí dentro. Vamos entrar e matá-lo. Nós obedecemos a ordem. Será que não pode meter isso nessa cabeça dura? Está bem. Talvez possamos pegá-lo de surpresa. Vamos. Vamos agora. Cuidado, senhor. Não se mexa. Deve estar morto e não sabemos. Está bem, mas não vá se arriscar. Eu o protejo. Muito bem. Está respirando. Então, muito cuidado. Não sabemos o que pode fazer. Vamos agora. Vamos. O que houve? Sofremos um acidente. Estamos no fundo. Acidente grave. Muito grave. Os engenheiros estão trabalhando. Há uma chance de conseguirmos força para emergir. Você não está me contando tudo. O que houve comigo? Não pense nisso agora. O médico disse para você descansar o máximo possível. O médico disse... Você sabe o que está acontecendo a mim, não é mesmo? Você vai ficar bom. Você sabe que eu não irei ficar bom. Devia me matar quando teve... A oportunidade. Mas agora... Devia ter me contado na mesma hora. Eu não pude contar-lhe. E já tinha muitos problemas sem pensar se eu ia ter um outro ataque neste minuto ou no outro. Escute, almirante. Não acontecerá de novo. Acabaremos com isso. Não sei como ainda, mas não acontecerá. Não. 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 Só há um meio de acabar isso. Um caminho sensato para tomar. Quero que me mantenha trancado aqui onde não possa causar mais nada. E me dê sua palavra que não me soltará daqui sob nenhuma circunstância. Certo? Está bem. Com licença. Entra. Almirante, tudo bem agora? Sim, estou bem. Isso é um alívio, capitão. O capitão aqui é uma mensagem do capitão do... do Colombina. Colombina. Esqueci. Quais suas condições? Tormenta parando, bombas funcionando. Presumo tudo bem por mais algumas horas, no mínimo. Podia ser pior. Se fizerem os concertos, nós ainda podemos chegar a tempo. Nós vamos sentar. Virei como vão indo os mecânicos. Vai ficar aqui, senhor? Vou ficar aqui trancado. Vou ficar aqui, senhor. Sim, senhor. Vou ficar aqui, senhor. Engenharia, qual o relatório da inspeção final? A nave está em condições, capitão. Desde que não exceda a velocidade estándar... e nem passe da profundidade de 60 metros. Muito bem. Navegação. Vamos para 45 metros. Velocidade cruzeiro. Velocidade cruzeiro e profundidade 45 metros. Virei, senhor. Virei. Virei. Não tivemos sorte aqui. Quase não houve dano algum. E você ouviu mesmo, não é, chefe? Quem? O almirante? Claro que eu vi. Vai ficar bom. Quer dizer que ficará bom daqui em diante? Claro que sim. O que você acha? Por que trancaram na cabine? Bem, por quê? Como é que você quer que eu saiba? Olhe, dê uma olhada para ele, sim? Muito bem, Borossae. Eu tomo conta. Chefe, prepare o sino para o lançamento. O almirante devia estar na sua cabine. E você deve obedecer ordens. E você deve estar na sua cabine. Bobowski. Prepare o sino para o lançamento imediato. Sim, chefe. Capitão, aqui é Sparks. Pode falar, Sparks. Temos um aviso do capitão do cargueiro Argoni. Argoni? O que ele quer? Informa que sua posição é 200 km do sudoeste do Colombina. Enviou helicópteros para retirarem os homens. Muito bem. Almirante, aqui é Kleine. Tem ótimas notícias sobre o pessoal do Colombina. Almirante. Almirante, está me ouvindo? Prepare-se para baixar, chefe. Até onde, senhor? Direto até o fundo. Mas, senhor... Quem o mandou baixar o sino? O Almirante Nelson, senhor. Eu lhe perguntei por quê. Mas ele não estava... Dos pés da descida e inverta o guicho. Vamos. Sim, senhor. Tchau. Tchau, tchau. Nosso quito horas vai liftedICLE. A CIDADE NO BRASIL 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 CHANGEL A CIDADE NO BRASIL Não vejo nada por esta vigia. Está muito embaçado. É devido à despressurização. Quanto ainda falta, chefe? Trinta segundos, senhor. Muito bem, homens. Em alguns segundos, eu vou abrir a porta. Não sei o que eu vou achar, mas é bom esperar o pior. Se não for o almirante a sair... e atacar, abram fogo. E vão atirando até matar-os. É agora, senhor. É agora, senhor. Limpos como o céu azul, nem sinal da doença. Eu não compreendo. Eu acho que compreendo. A súbita mudança de pressão quando o sino veio para cima... deve ter causado uma grande quantia de nitrogênio na corrente sanguínea. Deve ser o antigo que o sino veio para cima. O antídoto para o vírus, nitrogênio. Eu concordo. É a única explicação possível. Não importa dizer-lhe que estou muito aliviado. O senhor está. Acredite, doutor, a tripulação toda está em dobro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL